Eu passo por luta Até tripulação Mas nunca sou vencido Eu tenho vida de oração Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Não vou colar na prova Eu quero a estudar Tenho a mente de Cristo Eu sei que eu vou lutar Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Não importa se me xingam Ou inventam um apelido Bastinho, grande ou gordo Eu sei quem sou em Cristo Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Porque eu sou crente Pode pedir, toca Raul Ou seja lá o que for Não vou nem me incomodar Eu faço parte do robô Porque eu sou crente 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 Antes eu era tímido Até por telefone Hoje é tudo diferente Me chamam de megafone Porque eu sou crente 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 Porque eu sou diferente Última vez Porque eu sou diferente Porque eu sou diferente Parabéns! A CIDADE NO BRASIL